MÚSICA Indício dos Correios e monumento a Elísio da Nova. Caso de pescadores. Nesta casa encontram os pescadores inválidos todo o amparo e carinho até ao fim da sua vida. Igreja da Lapa. Aqui se venera a imagem da Nossa Senhora da Assunção, padroeira dos pescadores de Palmeiras. A Fortaleza ao Castelo consta do ano 1701. O início da sua construção aprovado por D. Pedro II. Mas só foi concluída 37 anos depois por ordem de D. João V que hoje serve de acortualamento à Guarda Fiscal bem como de Cláudio Infantil da Guarda Fiscal. MÚSICA 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 MÚSICA